Fala galera! Tchau na área! Beleza? Galera, trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente, trazendo aqui pra vocês um site pra vocês que estão ganhando uma rendinha extra. É bem simples de estar fazendo isso daí. Vou mostrar pra vocês passo a passo como que funciona. Basicamente, vocês têm que fazer algumas tarefas diárias, bem simples. Vou mostrar tudo certinho pra vocês, não se preocupem que eu vou mostrar passo a passo como que funciona. Mas primeiramente, você tem que fazer o seu cadastro. Pra fazer o cadastro, eu vou deixar aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Você entra nesse link, faz o seu cadastro. Pra fazer o cadastro é bem simples. Você vai colocar o seu nome, vai colocar o número de celular, o número do seu celular, é claro. Vai colocar uma senha e vai fazer o cadastro. Você fazendo o cadastro, você vai logar com a sua conta que você criou e vai aparecer essa página que eu vou te mostrar agora na tela do meu celular. Bora lá pra tela do meu celular, galera! Bom galera, você entrando no primeiro link aí da descrição que eu falei pra vocês, vai aparecer essa página aqui pra você fazer o seu cadastro. É bem simples. Você tem que colocar o seu nome ali em cima e colocar o número do seu celular. Você colocando o número do seu celular, você vai clicar nesse botãozinho vermelho, tá ali, OTP, e vai aparecer um código no seu celular. Você vai colocar o código ali pra confirmar que o número é seu e vai colocar a senha. Colocando a senha, você vai clicar em Registro e pronto, sua conta foi criada. Aí, após você fazer o cadastro, você vai clicar ali nesse botãozinho, ó, Conta Existente, Entrar Agora. Você clicando ali e entrando com a sua conta, vai aparecer essa página aqui, vai aparecer essa mensagem. Você pode fechar ela. E a página inicial do site é essa daqui, pessoal. Se você entrar aqui nesse botãozinho Minha Conta, vocês vão ver que você vai ter um saldo de R$10. O site já dá R$10 pra você estar utilizando, pra estar fazendo as tarefas diárias, pra você estar ganhando dinheiro, beleza? Você pode ver que a minha conta aqui, ó, ela tá VIP zero. Isso tem leves, você pode ser VIP 1, VIP 2, VIP 3, vou explicar tudo certinho pra vocês. Vocês vão ver que a minha tá VIP zero, então a sua também vai estar, vai estar igualzinha a minha. E aí você vem aqui na página inicial, volta lá na casinha. E pra você estar fazendo as tarefas, como você é VIP zero, você vai vir aqui, ó, nesse que tá marcado aqui, ó, VIP zero. Você pode ver que tem, ó, VIP zero, VIP 1, VIP 2, VIP 3 e assim por diante. Tem até o VIP 9. Então, como a gente é VIP zero, você também vai ser, você vai clicar em cima desse tênis e vai aparecer essa página aqui. Aparecendo essa página aqui, pessoal, você vai clicar aqui, ó, pegue seu pedido, pegue um pedido. Você vai clicar nesse botão laranjado, ele vai carregar automaticamente. É só isso que você tem que fazer, que é... Você pode ver que eu ganhei 60 centavos com essa tarefa que eu fiz. Então, eu vou apertar confirmar. Bom, pessoal, já carregou. Agora apareceu pra mim fazer nova tarefa. Mas vamos lá pra minha conta, ó. Você pode ir na sua e você pode ver que seu saldo já aumentou. Já foi pra 10 reais e 60 centavos. Beleza? Então, vamos lá fazer as outras tarefas pra gente ver quanto que a gente vai estar ganhando. Vamos clicar lá de novo. Aí tem que aguardar novamente. Vamos confirmar. Bom, pessoal, já fiz duas tarefas, então eu ganhei 1 real e 20 centavos. Vamos clicar lá de novo. Vamos ver quantas tarefas diárias vai dar pra gente fazer aqui. Quanto que a gente vai estar ganhando. Vamos confirmar. Bom, galera, ó. Já fiz cinco tarefas aqui. Vocês podem confirmar aqui, ó. Cinco tarefas. E eu ganhei 3 reais. Se eu tentar novamente, ele não vai... Não vai ir, ó. Ele não vai mais. Então, só amanhã pra mim fazer as novas cinco tarefas. Então, são cinco tarefas diárias. Vamos lá pra minha conta. Vamos ver como que tá. Ó, pode ver que eu tô com 13 reais. Subiu 3 reais, pessoal. Vamos aqui na parte VIP. Bom, galera. Aqui na parte do VIP, ó. Clicando ali na parte do VIP. Vai aparecer essa página aqui, ó. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. E pra você se tornar VIP 1, você tem que convidar cinco amigos, eles fazerem o cadastro e estar fazendo as tarefas diárias. Você fazendo isso daí, você vai poder... Vai ser o VIP 1 e você vai poder estar aqui, ó. Ganhando 8 reais por dia, galera. Então, desde que você tá ganhando 3 reais, você vai tá ganhando 8 reais. Então, se você for VIP 1, você vai ganhar 8 reais. VIP 2, vai ganhar 30 reais. VIP 3, 80 reais. Isso é diário, tá, pessoal? Você pode... Eu aconselho você a ler tudo certinho aqui, ó. Ler o VIP 2, VIP 3, tudo certinho aqui. Beleza? Então, você tem que convidar os amigos. Pra você estar convidando os amigos, pessoal, você vai lá na página inicial. Vai lá na casinha. E vai tá aqui, ó. Convidar amigos. Você vai pegar e vai copiar esse link aqui, ó. Que tá aparecendo aqui. Você clica nesse botãozinho, copiar o link. E você vai passar pros seus amigos. Eles fazendo o cadastro, fazendo as tarefas. Você vai subindo o nível ali da carta do VIP. Beleza? Se você for VIP 1, lembrando que você vai ganhar 8 reais por dia. As pessoas que vocês for convidando, os amigos de vocês, eles vão se tornar membros de vocês. Com isso, você vai estar ganhando dinheiro também com as tarefas diárias que eles fizer. Se eles fazerem as tarefas diárias todos os dias, você vai estar ganhando dinheiro com isso também. Beleza? Então, quando você for convidar um amigo, explica pra ele como que funciona, pra ele estar fazendo as tarefas diárias ali. Que ele vai tá ganhando e você também vai tá ganhando. Beleza? Após vocês terem feito todas essas tarefas aqui, ó. Convidado os amigos, ter feito as tarefas diárias. Você clica aqui no botãozinho Telegram e entra para o grupo do suporte. Que lá vai ter muitas novidades pra vocês. Quando tiver lançamento, alguma coisa, eles vão tá mandando lá. Então, vocês entram lá pro grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Bom, galera. Pra você estar sacando dinheiro, você tem que ter 50 reais aqui na conta. E o valor mínimo pra saco é 40 reais. Lembrando que você tem que deixar 10 reais aqui no site pra você estar fazendo a tarefa diária. Você também pode fazer recarga pra estar subindo o seu level, subindo o VIP. Vem de ser VIP 1, VIP 2. Você pode tá subindo com recarga. E pra retirar é bem simples. Você clica ali em retirar. Você coloca os dados aí, seus dados. O valor é por Pix. E pra você retirar, o valor mínimo é 40 reais. Lê tudo certinho ali, ó. Eles cobram a taxa de 18%. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tuxam um site aí pra vocês que tá ganhando um dinheirinho. É pouco por dia, mas... Vale a pena. Beleza, galera? Convida os amigos lá que você vai estar ganhando cada vez mais. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.